Fala, tio Chico, boa noite, bom dia pro pessoal aí. Oi, Gabriel. Eu vim falar que sou anteriormente, sou um pouco mais red de 2009 e tal. Eu acho que não era pra me dar certo mesmo não, que a moto foi exigida. Eu vou passar pra uma moto mais nova. Então eu vou pegar uma Kawasaki Z900 2019, com uma moto muito conservada, cheia de acessórios. Você me colocou medo aí, pegar uma moto velha e tudo mais, apagar um pouco mais e pegar uma moto mais nova. Eu queria duas opiniões do senhor. O que o senhor acha em relação à GSX-S750 da Suzuki, em relação à Z900, e questão de remap. Eu tenho interesse em fazer um remap pra pop bang nessas Z900. O senhor acha que esse tipo de remap danifica o motor, faz esquentar muito mais, tem alguma coisa prejudicial a longo prazo, médio e longo prazo, no motor, nada pra pré-conforte essas coisas não. Só pro pop bang mesmo. Só, pop bang é coisa de idiota, entendeu, Gabriel? Você tá me perguntando que você quer ouvir isso, né? Mas já que você quer ouvir, você sabe que pop bang é coisa de trouxa, né? De idiota. Mas você deve ser jovem, né? Jovem gosta de idiotice. Eu não recomendo, tá? Não recomendo porque, imagine, você tá passando por um lugar, e aí você dá esse pop bang, e aí você é confundido com um coisa ruim, e aí você vai pro inferno. Já pensou como sua mamãe pode ficar? Seu papai? Você tem pai e mãe? Desgraça. Tem? Bota isso não, rapaz. Pra quê, rapaz? Você quer ouvir isso, né? Você manda esse áudio pra ouvir isso, né? Pop bang. É coisa de trouxa. Tem uns canais de carro que os caras ficam botando pops and bangs. Isso é coisa de trouxa. Eu fico vendo uns canais de uns caras velhos, de cabelo branco, botando pop bang em carro preparado. É coisa de menino mesmo, velho. Coisa de menino. Se você é menino, continua. Vai lá, vai fundo. Em relação a isso, já deixei claro. Coisa de trouxa, de idiota, entendeu? Pelos mesmos motivos do trouxa que faz o corte de giro. Porque se você, Gabriel, não sabe, isso incomoda as pessoas. Você vai ser mais um filho da mãe que vai incomodar a gente. Pessoas que têm sensibilidade auditiva, autistas, crianças, idosos, enfermos. Pessoas que vão se incomodar com essa idiotice. Então se coloque no lugar do seu pai ou sua mãe, Gabriel. Você já pensou? Sua mãe iria gostar disso? Tenho certeza que a sua mãe, quando passa um motociclista fazendo barulho, sua mãe deve xingar a mãe dele. Não é alguém vai xingar a sua mãe, Gabriel. Pense nisso. Você pode não ligar. Mas palavra tem força. Entendeu? Eu espero que alguém xingue a sua mãe quando você fizer isso. Eu desejo. Tá bom? Pense nisso. E outra coisa. Lembre-se que o coisa ruim pode vir... Alguém pode pensar que você é uma coisa ruim e você ir pro chão estirado com as azeitonas. Imagine. Um monte de azeitona. Porque vai pensar que o seu pops and bangs pode ser de coisa de coisa ruim. Eu desejo isso pra você também, Gabriel. Eu não sou cristão. Já disse pra você. Eu não ligo do que eu desejo pras pessoas. Ah, pode voltar pra você. Minha religião não tem essas coisas. Minha religião é meio olho por olho, dente por dente. Mas é uma religião de amor. Mas eu não tenho esses preceitos cristãos de dar outra face e não faça isso. Não. Eu quero que vá pro inferno mesmo. Beleza? Então segue o teu rumo aí se você quer. Mas lembre-se. Você tem pai. Você tem mãe. Você vai incomodar outras pessoas. Em relação a remapear sem o pops and bangs você pode fazer isso. Sem pops and bangs de trouxa. E sobre a GSX 750 é uma boa moto. Eu prefiro a Z900. Mas se o seu dinheiro tá curto e quer pegar uma GSX 750 joga duro. É boa também. Agora pegue uma moto zero. Se você achar a GSX 750. Se você tá procurando moto usada quatro cilindros você vai se dar mal muito provavelmente se você não tiver referência e um bom mecânico. Moto quatro cilindros usada é muito arriscado. Você vai lá no OLX faz uma roleta russa ali sem referência sem confiabilidade de quem tá ali vendendo é arriscado. Por quê? Da mesma forma que tem um trouxa como você que quer fazer remapeamento de pops and bangs tem um outro trouxa que é o primeiro proprietário que vai fazer tudo que ele tem direito esmerilhar e vai vender pra um trouxa como você. Aí você vai fazer o que você quer e vende pra um outro trouxa. Então é uma moto feita pra trouxas. Tipo o segundo, o terceiro, o dono são trouxas. não todos mas tipo você que é jovem faz merda entendeu? Zerda falei zerda crianças é bem típico da galerinha da sua idade entendeu? Que compra essa moto compra sabe? Compra a moto toda esmerilhada aí faz zerda passa pro outro se conseguir passar mas você vai perder dinheiro. Então minha dica se você tem referência conhece o dono da moto conhece o dono? Conhece? Conhece? Conhece a empresa que vai te vender a empresa séria vai lhe dar garantia não é aquela garantia de 90 dias não é uma garantia boa mesmo conhece? Beleza você compra mas saiba que ainda assim você pode ter um problema na moto 4 cilindros se você tem dinheiro compra uma moto zero não tem dinheiro compra uma moto bicilíndrica entendeu? Mas repito lembre-se que você tem mãe você tem pai alguém vai xingar a sua mãe se você fizer o Pops and Bangs eu gosto dos jovens vindo aqui pro canal pra fazer a graça mas eu gosto também de pisar na cabeça de uma desgraça dessa porque fala merda aí acha que tá mandando bem aí vem um outro trouxa dizendo assim ele tá trolando o tio Chico pra tio Chico fazer isso que nada tá me dando audiência continua me dando audiência porque eu piso na cabeça de um jovem merda desse e eu vou e eu não me importo com você Gabriel se você levar pro coração se você é membro do canal vai tudo pro inferno aí porque é pergunta idiota a pergunta idiota a resposta é cretina entendeu? uma pergunta idiota dessa Gabriel você tá fazendo você tá me fazendo ganhar dinheiro pra poder fazer um corte desse pra ensinar as pessoas da sua idade como não ser idiota você entende? então não tem troll alguém fala assim ah o cara tá trolando tio Chico não tem troll gente eu converto um idiota desse pra converter pessoas jovens a não ser idiotas como ele você entendeu? eu tenho 45 anos porra eu conheço eu sei como é que é essa zoa então eu não tô aqui nervoso eu pego isso aqui eu converto ganho dinheiro e aí eu ainda mostro pra um jovem dizer assim não seja idiota tá vendo esse idiota? não faça igual pronto essa não tem troll então vocês jovens querem vir pra cá pra ser troll venham podem vir porque eu vou usar vocês como ferramenta pra mostrar não seja idiota pronto continuem venham pra cá eu gosto é bom porque eu ganho dinheiro acabei de comprar uma moto nova e já sei o banco vender não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto que acabei de ver contas empilhadas vida apertada mais uma prestação que vai vencer e no youtube encontro um produto mais que fufu mentão elétrico pra satisfazer eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se a turma tá pensando em você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se põe tá pensando em você navego nos canais buscando distração cada clique um alívio no mundo da ilusão não andei nem mil quilômetros mas quero aquela moto nova que acabei de ver socorro que o seu me falo de você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se põe tá pensando em você você pode você merece porque é mais fácil na realidade digital fufu mentômico uma realidade inconveniente pra você eu tenho uma solução pra te animar de vez fufu mentômico atômico das organizações se põe tá pensando em você tá pensando em você